Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Um senhor de nome Daniel Valencia foi até a minha casa para acusar a minha filha de ser uma delinquente. Eu tenho muita dificuldade em compreender o que aconteceu. Me diga a verdade. Hoje, seis e meia da tarde. Ele me deu os relatórios para que eu entenda a gravidade do que você e o seu Armando fizeram. Preciso de uma explicação e não quero mais mentiras. Bete a Feia, em Nova York. Tchau, tchau.